Música 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 Caraca Jovem BRBR Tá tudo fechado aqui Ai caraca Meu Deus Se trofã com cuidado não come a minha escala Música Pobo Música Pobre Música Pobre Talvez Meu Deus Tô Tem Caraca, eu tô muito arrepiado Sete Caraca, eu tô muito arrepiado 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 Caraca, eu tenho que fechar todas as portas Vamos tentar mais uma vez De nada, porque nós somos zecas Caraca, eu tô muito arrepiado Caraca, eu tô muito arrepiado Vamos lá, vamos lá Dois this aqui aqui Andro O que é isso? Caramba, você tá soltando pela boca. 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 Caramba. Caramba, você tá soltando pela boca. Aqui que o jogo bugou Será que o jogo bugou? Você tem outra coisa a fazer ainda? Tô dizendo que voltar pra uma janela ainda Alguma coisa ou alguma janela ou porta pra ele ser fechado Vai lá de cara com o bicho Ele já volta, um minutinho Ele já volta Beleza galera, conseguiu aqui voltar Eu fiz ali, e na verdade ela pegou e pulou pela janela Só isso Nenhuma coisa que eu usou no outro bug Simplesmente pulou pela janela Então Continuando aqui A porta aqui se abriu Vamos pichar ação aqui, tem que achar as folhinhas Quer ficar pichando o muro dos bagulho? Quer ver? Quer ficar pichando os muros? Tem que pinchar né velho Porque se pinchar é sucesso velho Vai, cadê? Tem que pinchar Tem que subir Tem que subir Tem que descer ali Porque ele tem caminho Tem que subir 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 Tô Ele tem que subir Ele tem que subir Tá, tá, massa, aqui, aquele bizanguei, bugou meu juu, não, pra cá não é, tá, cá também não é, não há caminho ali, ah, aqui ó, meu Deus, velho, eu sou muito cego, velho, só pode, quando eu cedir, velho, por que eu, aqui é, a curva é minha, eu boto quem quiser, velho, a casa já foi, eu não consigo ir salvar ninguém, tá, né, interessante, tem algo azul ali, por que tá azul, é um molexo, meu Deus, vai dar merda, velho, Jesus, deu nada, esse aqui, ah, talvez nas tritas em algumas horas, eu acho que eu peguei todas as coisas que eu tinha que perceber você, dessa vez eu tenho que sair para bem longe, eu vou explorar isso de novo, todas as coisas para ver até onde que, todas as coisas, eu virei, ah, virei em breve, eu acho que eu sei como fixar tudo isso, não me diga, Laurens, hum, foi a Laurens que falou, então meu nome é Laurens, ou não, não sei, quem sabe, eu não sei, eu não sei, need to end this, nossa, dá para ler nada, caramba, eu estou pegando todo papel aqui, velho, que dá para fumar, até uns 10 anos fumando, velho, falou de fumo, CG, manja, cara, foi vermelho ali, ô, lu, fumo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caramba, eu estou me ensinando ele, correndo por trás de mim, velho, vou afuatar, meu Deus, meu Deus, velho, caramba, bolas, que parola, eu não me morro, não me morro, Jesus, ai, que susto, que susto, meu Deus, meu Deus, se você morrer, é porque você é ruim, ai, velho, Slender chato, gay, bolando ali, gente, não me pegou, né, Slender gay, falta de namorada, fica me seguindo, bebê aqui um chato de mate, está gelado já mate, porra infinito aqui, até chegar em algum lugar aqui, não sei onde, meu Deus, meu Deus, meu Deus, chegou fogo ali, viu, tá bom, ai, caraca, nossa, mano, esse jogo dá uma frição, meu Deus, tô louco, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caraca, caraca, vai acabar pegando de novo, ou não, ou sim, tudo depende, meu Deus, velho, se tivesse aqueles, eu esqueci do nome do parelho, que mede as batidas cardíacas, eu acho que a gente devia estar aqui uns 200, porque eu to muito no, to muito no, no turbo aqui, velho, aqui não, meu Deus, ele tá batendo na portela ali, tá na onde, na portela? é, caraca, velho, gap, no turbo, abre, meu Deus, ah, véi, que demora pra abrir essas portas, esses caras, quem foi que fiz, quem foi feliz que fez essas portas, caramba, velho, já volta, galera, um minutinho, Bíblia, galera, eu preciso que voltar aqui. Tem uma chave. Cadê a chave? Caraca, jogo bugado. O que que fez esse jogo, velho? Não precisa fazer as portas ficarem decentes, velho? Meu Deus, velho. Ué, pra caramba. Vou correr desdentro, tem que colocar a chave, velho. Eu vou bater muito... Cara, o cara fez uma mecânica disso aqui, velho, muito louca, velho. O que que é isso? Eu peguei com você. O que é isso? Tem uma vez, velho. Eu já sei, velho. Não, eu vou parar aqui. Meu Deus, eu vou parar aqui. Muitos pulsos não vão miedo e não vão Kushner. O que é isso? Não, não, não... Você está muito feliz! Você está muito feliz. Você está muito feliz! Caraca. Caraca. Velho, a câmera gravou. Isso aqui morrendo queimado. Eita povo. Caraca. Meu Deus. E... Não sei o que fazer agora. Vai dar merda. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Blue Eyes Studio. Caraca. Baseado no... Caraca. No... Slenderman. Hum... Sério que foi baseado no Slenderman? Né? Impercebível. É na história do Slenderman. Então galera, chegamos a mais um fim de nossa aventura, de nossa série. Slenderman. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aí. Vale muito a pena. De coração. Se você é novo no canal e gostou dos vídeos, se inscreva para ter novos. Galera, deixa um like. Esse valeu mesmo. Adicione os favoritos. Se inscreva no canal do CJ. Vai estar na descrição. O link. Tem as páginas de anime. Página oficial do... Do canal. Tem a página oficial do Twitter. E é isso aí galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram de novo. Um grande abraço. CJ diga tchau. CJ diga tchau. Falou galera. Tchau. 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 Tchau.